Eu tô firmão, tô de boa, tô nos meus progressos Um beijo pro Zé Calcato, que é um beijo de meu sucesso Tô acendendo mais um beck do ice Pra ver se a mente destralha um pouco dos perros Repara que na rua tem um monte de gente que não cabeçua melhor E outro monte que tá pedindo pro demônio a sua derrota Outro pode estar pretinho, se fia, amigo moleque da hora É o primeiro que tá falando mal, não é na sua frente, na sua casa Se prepara, toma tiro de roda, tiro de roda, tiro de roda Que mais tarde depois do baile funk, nego, macho, chave, prego e bode Se prepara, toma tiro de roda, tiro de roda, tiro de roda E a compra só não vai ser da zona maior, pode deixar que o primeiro resolve Encostal malandro que pagou de malandro, mas nunca fez um impró Crime, dia das crianças, lá tá pra escola instalar Subindo nos palcos da favela, naquele pique No kit da laporte pras crianças inspirarem Então deixa que eu conduzo, tranquilo, agora é meu espaço de voz Tu sabe que a nossa é do povo, sentença que o povo fecha com nós É certeza deles é sem carinho, e troca em pó como sujeito homem A cabala vai tocar mais um tiro, e a luz é o meu microfone Repara que na rua tem um monte de gente que não cabeçua melhor E outro monte que tá pedindo pro demônio a sua derrota Outro pode estar pretinho, se fia, amigo moleque da hora É o primeiro que tá falando mal, não é na sua frente, na sua casa Se prepara, toma tiro de roda, tiro de roda, tiro de roda Que mais tarde depois do balde, fecha, que nem do machado, pega o revólio Se prepara, toma tiro de roda, tiro de roda, tiro de roda Que a compreensão não vai ser da normal, pode deixar que o primeiro resolve Encostal malandro que pagou de malandro, mas nunca fez um impró Crime, dia das crianças, lá tá pra escola instalar Subindo nos palcos da favela, naquele pique No kit da laconte, pras crianças, nós inspirar em nós Deixa que o condutor se trocou, agora é o meu espaço Tu sabe que a nossa é do povo, certeza que o povo fecha com nós A certeza deles é sem carinho, em troca em pó, como o sujeito ama A cabala vai tocar mais um tiro, e a doze é o meu microfone Daquele jeito então, meu mano quebe Vou deixar um salve, um forte abraço pra toda a quadrilha presente Do estado de São Paulo, vou começar daquele jeito, sabe por quê? Batata, tududu Quem esquece de onde vem, não sabe pra onde vai, caiu que bate e volta E assim meus inimigos caem, corragem a conta, dois foi de dólar E quem mete a mão no portão, vai descer com várias sacolas Mudei de pata, mas subi na vida, eu saí lá de baixo E continuei a mesma fita, time altão, embacei nas bandida Roletando em São Paulo, cortando nas avenida Cus irmão lealdade 100%, cortando o vento Tô no glicero e nós tá pesadão, no centro é nós que feste, que soma Que nunca te abandona, culpa é só loucura Hoje nós leva elas pra doma É nós que feste, que soma, que nunca te abandona Culpa é só loucura, hoje nós leva elas pra doma Hoje nós leva Culpa é só loucura, hoje nós leva elas pra doma Foi sequência de rock, em cima da pilantragem De meca toda brindade, eu tô no jet na cidade Hoje nós acelera E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas E elas são uma celebridade É sequência de rock, em cima da pilantragem De meca toda brindade, eu tô no jet na cidade Hoje nós acelera E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas E ela são uma celebridade E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas E ela são uma celebridade Hoje nós acelera E ela senta na maldade Salve! Salve!